Conheça os filhos dos atores da novela Paraíso Tropical. Alessandra Nedrini e a Paula têm dois filhos, a Bettina e o Antônio. Fada Sansão Daniel tem três filhos, o João, a Ébla e a Alama. Wagner Moro, Olavo, é pai do bem. Camila Pitanda, a Bedbel, tem uma filha, a Antônio. Tony Ramos, o Ampinar, tem dois filhos, o Rodrigo e a André. Glória, filhos da Lúcia, tem quatro filhos, a Ana, a Antônia, o Bento e a Cléo. Marcel, o Antônio e o Cássio têm três filhos, o Francisco, a Estefane e o Lourenço. Reginaldo Faria, o Clemente, é pai do Marcelo, do Hergius e do Carlos. Devera, do Arquermínia, é pai da Daniela e da Faloma Duarte. Daniel Dantas, o Heitor, é pai do João. Per novo, Marcelo, é pai do Arquermínia, tem dois filhos, os meninos, o Ruka e o Lourenço. Tchau. Tchau.